Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias redes sem dólar aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você ganhou, vamos dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vão ser automáticos. Como vai ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada. Estamos de volta. Eu e o Xaropinho. Dá um salve aí, Xaropinho. Ah, ué. Rapaziada, como eu disse pra vocês antes, tem YouTube novo, tem caixinha nova. Vamos testar elas. 200 dolinhos agora nesse cidadão aqui. Tá pronto pra guerra, viu? Tá com a cara de cérebro virada porra. Eita, Xaropinho, ué? Ah, essa daí tem umas skis muito boas. Ah, essa daqui é só mais uma, tem umas imóveis. Pô, essa WM bonita, baratinha, tem uma WM feinha. É, é mais cara. Cara, é grande saci. Já sai o Seven ali pra frente, é lucro, hein? A WM vai sair daqui, com qual arma vai sair daqui hoje, será que a gente segue? Eu quero uma WM de 10 humilde aí, humilde. Hoje eu tô sendo mild. Ah, você quer? Uma WM, uma WM que tem aí, ó. Essa é a PUSP. Ah, só isso aqui? É, eu não tô nem pedindo uma novinha hoje, pô. Mas eu queria um sniper. Tá bom. Aí, ó. Uma bomba de combustível. Toda carga tem bomba de combustível. Eu não consigo pegar uma bomba de combustível. Quais, Xaropinho? Como é essa dona K, vai? Dois, que é o número da sorte. Dois, que é o número da sorte dele. Na esquerda, minha frente-stream. Papo, você passou o item vermelho ali, tá? E o aluvinho ali, velho? Rapaz. Não, calma aí. É. É, tá bom, tá bom. Não vai não. Bora. Figa. Vou ver, vou ver. Quer que eu dei todas as calças? Antes de você estar um pé frio, parece que já morreu até. É agora. Vou pagar a caixa agora. Viva, amiguito. Alguma, olha, aquela P90 ali. Bonito e barata. Não, mas então é... Essa daqui é. É. Bonitona, pô. Mas também tem a 20 rush. Quem não viu a 20 rush, não tem nessa caixa, mas ela é bonita e mais barata que essa aí, eu acho. Não, mas foi uma Injecta, pô. Foi uma Injecta, pô. Foi uma Injecta, ela é humilde, pô. Sem tolinho. Bote 3, qual o número da sorte? Se não vem no 2, tem que ir no 3. Você acha que vai dar conta aí essa caixa? Eita, nossa. Eita, porra, que eu não tinha visto, não. Quase nenhum. Oxe, que bloco de esporte é essa? 2 dólares? 2 dólares. Eu achei que ia valer uns 7. Pô, voltou, viado. O bagulho vermelho assim em volta. Cadê onde ela tá? Aí, ó. É a última. Nossa, é a última. Aí, é foda. A gente tem estourada. Estourando mesmo. Estourando mesmo. Estou de tosso. Tu, podia vir uma luva e uma faca, né? Para fazer já o combo. É. Aí, aqui, ó. Essa amarela e a luva amarela ali. Pronto. Resolvido. Bote 4, então. Casinha as duas. Uma vai vir em cima na esquerda, outra na direita embaixo. Em cima na esquerda vai ser a luva. E direita embaixo vai ser a faca. Já acordou. Já acordou. Com uma cara, mas podia ser essa, né? É. Muito melhor. Nossa, aqui se apagou. Calma aí, rapidinho, rapaziada. Fala, rapaziada. Voltei. É que teve imprevisto aqui que o cachorro estava latindo, mas... Vamos mudar a continuidade aqui, não sei que o Davi parou. É a xarapinha. Nossa, nossa. É... É aqui, xarapinha. Falei pra cima, uma luva. Luvinha. 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 Nossa, essa daqui... Nossa, essa daqui... Ela de novo, rapaz. Gostou de vim, hein? Só porque não viu que ela era barata. Uhum. Ave Maria. Agora me diga se fosse o Té Idolsi, tá, Raviniz? Tudo, hein? Do jeito não é azarado. Bote trade novo, que é o nome da sorte. Ai, vim no meio, embaixo. Boa, Luvinha. Passando... Opa, quase paga. Quase paga. Olha, quase move ali. Aí, ó. Aí, pagou essa daqui. Essa daqui, só. Essa daí paga o restante. E assim, já. Cinco. E agora vai. Só um azimov, um azimov. Acho que vai dar conta, você acha que vai dar conta essa caixa aí? Eu acho que vai dar cem. Trinta. Eita, porra. Agora não deu cemcenta. Mas o meu é cem. Nem deu, Chaco. Só na abertura que nós já fizemos. Sei que, que escola que você foi. Boa, tá. Três. Um mil, um mil. Certo, eu sou uma missa. Caralho, pegadão. Como é que foi, dê? Acho que vai dar pelo menos aí uma cem. Diz duzentos. Vamos de novo. Mas agora já era, né? Sem limite. Se der duzentos, eu sou de bola, tá? Sou de bola. Acima de cento, né? Três, que louco. Olha a bomba de combustível, meus Deus. Eita, porra. Essa daí, essa, dessa bug esporta aí, gostou de mim. Gostou de mim. Porque não é possível, não, rapaz. É, deu bom. Como é que pode, gostar de não te ver assim? Quero uma. Bem devagarinho. Vai parar aí essa bowie knife. Já tem que trocar. Oh, oh. Uma outra vermelha. Bem que podia parar em uma, né? Vai parar naquela lá de novo. Aí é foda. Naquela aí. Aí é aqui. Sete lá, Maria. Olha ela aí. Meu Deus do céu. Essa aqui apaga. Até a cá é melhor, né? É vermelha. Bora, só. Só vei, só vei. O que que falei? Minha, minha, pô. Quer roubar minha vez aí, pô? É quatro. Se a cá tá ruim, vai fazer o quê? Tá vendo aí? Como é que, pô? Eu acabo querendo roubar minha vez. Não, falei de ser, pô. Nossa, passou um do lado da outra ali. Eita, para. Quase. Tá bom, tá bom. É. Não, eu quis ir ver. Não, rapaz. Não é possível a correr dessa. Você já deve ter vindo a gente dessa daí. Não, ela gostou de você. Eita, doido. Só porque eu achei que era cara, ó. Ó. Meu Deus. Olha ela assim de novo. Não é possível, não. Essa, minha amor. Bot 2. Essa daí. E o pai do céu. Eu vou ter uma menina bonita, né? Um barato bonita. Vamos de novo. Quer ver, ó. Vai vir só ela. Não é possível, não acorda essa. Menos mal, menos mal. Isso, três dolinhos. Vai. Bot 3, humilde. Vai vir uma Bloodsport. Uma Fuller Injector. E não veio foi nenhuma. Acabar. Eita, boa, 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 boa. Para, para, para. Opa, deu bom. Deu bom. Aí, deu bom. Acho que vamos sair no lucro, né? Não, lucro, certeza. Um código pombo ali, que não vai precisar no depósito. Aí. 147, é, é, é. Saiu. Fala, dele, garoto. Eu não tô a fit ainda, se colocando ali, 146 com código pombo. 43, 43. 43. 43 código pombo. Fala, rapaziada. Até a próxima. Fui. Fui.